E aí, pessoal, e aí, diretamente da Lisabona, tão frio do... E aí, pessoal, dia 3, dia 4, pavilecida dela, Alan Halloween, Criminal de Família, quer lá ver todos os criminais a dar um cheiro até Criminal de Família, ou não? Peace. Não compra o meu swag, é o swag.